Em uma vasilha eu vou colocar 5 ovos inteiros É um omelete de forno delicioso Vocês vão se apaixonar por essa receitinha Vamos misturar Uma refeição completa com pouquíssimos ingredientes Agora eu vou colocar sal Coloquem a quantidade que vocês gostarem Uma colher de sopa de orégano E uma xícara de farinha de trigo sem fermento Vamos misturar Tem que desmanchar toda a farinha Fica desse jeitinho aqui Agora eu vou colocar Uma cenoura média ralada Meia cebola Um pedacinho de pimentão Queijo Mussarela E presunto picadinho Vocês coloquem o que vocês mais gostaram Agora É só Misturar desse jeitinho aqui Se vocês estiverem gostando das receitinhas Não esqueçam de deixar o like Compartilhar muito a receita Se inscrever no canal Nesse nomezinho vermelho E tocar no sininho Para receber as notificações dos meus vídeos Todas as semanas Aqui eu tenho um pirex de 23 centímetros de diâmetro Eu untei com margarina E polvilhei farinha de trigo Agora Vou colocar Todo o nosso omelete O cheirinho está maravilhoso Mais uma receitinha Para vocês fazerem No Natal de vocês Agora eu vou trazendo receitas Para vocês Irem tendo ideia Do que vão fazer Na ceia de Natal Já tem um rocambole De linguiça toscana Que é maravilhoso Agora é só Espalhar Bem direitinho Meus amores Essa receitinha Não vai fermento Agora para finalizar Eu vou colocar Queijo parmesão ralado Essa daqui eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito Agora Vou levar para o forno A 180 graus Por 20 a 25 minutinhos Só isso mesmo Volto já com vocês Para mostrar como é que ficou O meu omelete Ficou no forno Por 20 minutinhos Olha como ele está lindo Eu vou deixar ele ficar Bem morninho Para a gente poder cortar Eu vou cortar Dessa forma Quando vocês fizerem Essa receitinha Ou qualquer outra receitinha Do meu canal Volte para dizer O que é que vocês acharam Vamos ver Vamos ver Aqui Para vocês verem Bem direitinho Olha meus amores Olha Que maravilha De omelete Olha Eu quero que vocês vejam Bem direitinho Está vendo Fica maravilhoso E o cheirinho É delicioso Espero que vocês tenham gostado E não esqueçam De me seguirem lá no Instagram Arroba Peté Culinário Oficial Até a próxima